Estamos começando a fugir dela de novo, não é? Eu temia atravessar o cerão, eu devia acorrentar o reiom Eu não, não sei Eu não, não sei Que filme eu levo Eu não, não sei Eu não, não sei Eu devia estar ao lado teu Eu temia carregar o céu Eu devia amarrotar o reiom E trabalhar a noite em padeão Eu não, não sei Eu não, não sei Que filme eu levo Eu não, não sei 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 Vem uma vez em mim, uma vez em mim Eu não, não sei Eu não, não sei Eu não, não sei Legenda Adriana Zanotto